Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 99 da série clássica no geral, episódio número 34 da terceira temporada Young Man's Fancy, que seria a fantasia do jovem, ou a imaginação do jovem, né? Yes! Esse episódio é dirigido pelo diretor John Brand, roteiro do Richard Matheson. E Marcos, ele tem um ar assim, ele respira Psicose, do Hitchcock, né? Pois é, Psicose tinha sido lançado dois anos antes, né? Mas ele também tem uma coisa, ele está muito dentro do que é a obra do Richard Matheson. Porque o Matheson, ele tratava muito dessa questão de a vida familiar, né? A vida familiar ali do cidadão comum dos Estados Unidos. E essa vida familiar era bagunçada por algum elemento sobrenatural ou fantástico que se introduzia e bagunçava tudo. E o Matheson também tratava muito dessa questão, dessa nostalgia, que não é uma nostalgia boa. É uma nostalgia em que a gente vive preso ao passado. E esse passado, nas histórias do Matheson, se materializava de verdade para nos atormentar, né? E é o caso desse episódio. Sim, acho até que o Matheson, ele tinha essa coisa de falar sobre a questão familiar e muito sobre o casamento, né? Porque ele em algumas entrevistas, ele casou jovem, né? Ficou até bem velhinho, né? Casado. Nas histórias dele, se você for parar para pensar no que está aqui contido em Detalazone, tem aquela A World of Resound, que é o episódio do escritor que fica apagando as mulheres, né? Quando não satisfaz as expectativas dele. Por exemplo, dele famoso também tem aquele Buton Buton, né? Que você vê que já é de uma série mais recente de A Linha e Imaginação. É uma história famosa, né, gente? E outros episódios, né? Ele coloca a questão do casamento como uma problemática dentro das histórias dele. E também, claro, o tempo. Até se você for parar para pensar, Nick of Time, né? Tem esse negócio dos recém-casados. E aí o cara começa a surtar com aquele objeto, né? Do restaurante. Sim. Essa temática é recorrente na obra dele. E ele trouxe essa temática mais de uma vez para dentro da série. Você citou o episódio Buton Buton, que é o da caixa, né? O The Box também. É muito interessante, por sinal. Inclusive, quem não assistiu, procure que você vai achar curioso isso daí. Sim. E a gente já andou falando do John Brand, para quem acompanha aqui os nossos podcasts. Mas você quer falar alguma coisa a mais dele? Eu sei que é um diretor que a gente elogia sempre, né? A gente gosta muito do John Brand. A gente comentou, falando rapidamente, para não se repetir. Ele é um cara de origem alemã e ele trouxe muito da estética do expressionismo alemão e do cinema no ar para dentro da série. Coisa que nesse episódio especificamente ele não faz. Mas a gente já vai chegar lá. Sim. E o elenco? O que a gente pode falar sobre o elenco do episódio? Que tem uns veteranos aí, veteranas incríveis, né? Inclusive, é interessante, porque o casal, a Phyllis Taxter e o Alex Nichol, eles eram, tipo, em média, 10 anos mais velhos do que seriam os personagens deles no episódio. Ambos eram... A Phyllis Taxter, ela é uma atriz de... Já era muito experiente. Ela começou jovem. Aos 17 anos, ela já estava na Broadway. E, na sequência, ela teve muitos papéis, tanto no cinema como coadjuvante. Ela foi coadjuvante em muitos filmes em que ela era, vamos dizer, a esposa, a namorada do protagonista ou de algum dos protagonistas do filme. Mas ela era uma atriz de grande talento, teve muito tempo nos palcos, em papéis importantes. E, no cinema e na TV, ela tinha trabalho a hora que ela queria, porque ela sempre mandava muitíssimo bem. E, nesse episódio, ela está absolutamente excelente. Diga-se de passagem. Não, e ela era casada com um cara, eu não vou recordar agora o nome dele aqui, mas é um cara meio notório, porque ele era produtor, né? E ele cancelava séries famosas. Por exemplo, o Playhouse 90, do Hot Selly, né? Foi ele que bateu o martelo e cancelou. O marido dela, esse cara que era produtor, alguns dos teatros televisionados mais queridos e algumas das séries de suspense mais queridas do público americano, foi esse bandido sacripanta que cancelou do marido dela, né? O Alex Nichol, ele também é um cara que tinha uma formação muito sólida em teatro, era ator shakespeariano, depois teve uma carreira bem sucedida e longa na Broadway, foi coadjuvante em vários filmes. Ele fazia muito papel em filmes de western e filmes de baixo orçamento. Mas apareceu em boa parte das séries de TV importantes dos anos 60, 50 e também dirigia episódios para séries de televisão. Teve uma carreira longa, muito fecunda e fez de tudo. Ele dirigiu muitos episódios, inclusive da série Tarzan, com aquela série que tinha o Ron L. e passou até a cansar na televisão. Dirigiu episódios da série do James West e também teve, como eu já falei aqui, participação em muitos filmes e muitas séries. Nas séries ele estava mais presente, por exemplo, nos teatros televisionados e em séries de suspense. Tem a Ellen Brown também, que faz o papel da mãe, que já era uma atriz muito conhecida. O Rod Seren tinha isso de pegar grandes atrizes com uma história bonita no cinema. Ela participou, por exemplo, de Os Brutos Também Amam, que é um faroeste famoso. Sim, ela participou de alguns filmes importantes nos anos 40 e nos anos 30. Ela já era uma pessoa de uma certa idade quando fez a série. E aí, a partir dos anos 50, ela engata na televisão e ela está em muitas séries de TV, muitas minisséries, também era uma atriz bastante bem dotada dramaticamente. Nesse episódio, ela mais utiliza a figura do que qualquer coisa e a maneira como ela é filmada pelo diretor. É isso, né? Então vamos lá para a sinopse? Sim. Hoje é minha vez de fazer a sinopse. Vamos lá. Nós temos ali o Alex Walker e a sua esposa Virginia. Eles são recém-casados e estão prestes a começar uma vida juntos. A esposa Virginia, ela quer desesperadamente se mudar para um lugar novo, começar do zero, uma nova vida. Só que o Alex está relutante, né? Eles estão lá na casa que ele passou a vida dele, a infância dele, perto das coisas familiares, das memórias calorosas. E muitas dessas memórias incluem a sua falecida mãe. Então, a Virginia está ali muito ansiosa, eles estão aguardando, inclusive, o corretor de imóveis, né? E ela vai ficando incomodada com o comportamento dele, que ele vai alterando o jeito dele. Primeiro que parece que eles estavam mais de 12 anos juntos, até porque dá a entender que ela e a mãe dele tinham algumas diferenças, não estudavam muito bem. Só que o Alex, ele entra na casa, ele começa a mexer nos brinquedos, começa a mexer nas coisas e ter vários momentos de recordação. E ela vai percebendo que ele está meio indeciso, ele já não está querendo mais vender a casa. E fato, assim que chega o corretor, ele fala que precisa de mais um tempo para pensar. Aí, daí, então, a gente vai ter uma história onde a realidade vai se alterando dentro dessa casa. E o relacionamento deles também se altera, porque eles vão ficando cada vez mais distantes. Esse episódio, ele lembra pra mim, a gente tinha comentado no Nick of Time, onde o Richard Madison usa elementos muito simples e muito diretos pra criticar essa coisa das pessoas que são muito crédulas e influenciáveis, e deixam a superstição controlar a sua vida. Aqui, ele faz algo parecido de uma maneira, talvez não tão brilhante, mas ele usa recursos bem simples pra demonstrar que a pessoa que vive presa ao passado, ela fica incapaz de prosseguir, dar um passo à frente na vida e pode acabar ficando uma pessoa que não consegue, né? Sim. Essa metáfora muito interessante, o cara, né, vivia com a mãe, tinha uma mulher, uma namorada, uma noiva, enfim. Ela teve que esperar muito tempo porque o cara não queria casar pra não abandonar a mãe, por ter uma forte ligação emocional com a mãe, o que é muito normal, mas também por ter uma dependência psicológica muito grande da mãe, o que não é muito bom. Sim. E no momento em que ele tem que dar o passo pra realmente ter uma nova vida, recomeçar esse recurso que o Richard Madison usa da casa começar a se transformar na casa que era quando ele era criança, né, os objetos, o telefone se transformar num telefone antigo, a decoração da casa ir mudando, os objetos irem mudando e a presença da mãe começar a aparecer com uma espécie de fantasma, né? Isso é muito simples, mas é eficiente, bem... A metáfora é de você estar preso ao passado e a ligação emocional um pouco, como é que eu vou dizer, exagerada que você tinha com o ente querido, no caso a mãe, tá aí bem feita, bem colocada. Pode não ser nada muito brilhante, memorável, mas tá, acho que na medida certa. É interessante uma coisa que eu tava pesquisando, né, e tem na internet, você consegue pesquisar o significado dessa frase, né, é Young Man's Fancy. Isso daí vem do poema do Tennyson, né, o Alfred Lord Tennyson, um poema de 1842, que citando aqui brevemente, E o caso desse poema, na verdade, é que o Tennyson, ele não tá nem fazendo elogio ao amor, e sim tá falando sobre uma coisa meio de imaginação, sabe, uma coisa de um amor não correspondido, uma imagem mental, e tem tudo a ver com o episódio, né, porque esse personagem aí que chega a ser um pouco engraçado, na verdade, quando você olha um homem maduro, né, sendo chamado de jovem, né, ele é um cara de mais de 40 anos, pelo menos, e ela também é uma mulher jovem, né, Eles já estão juntos nessa relação há muito tempo, e se você pensa na história do Richard Matheson, que ele fala que o pai dele também abandonou a mãe dele, e eles até por serem imigrantes e tal, eles eram muito fechados ali numa bolha, tinha um problema assim pra deixar alguém entrar, alguém se aproximar da família, Então, isso daí é uma coisa que falava muito no coração, né, do Richard Matheson quando escreveu esse roteiro, porque sim, tinha essa coisa da mãe, né, a mãe possessiva, a mãe que sufoca, né, porque tem isso, né, eu sou mãe, né, então a gente corre até o risco de sufocar, né, de preocupações e tal, então você tem nessa história aqui, fica tudo muito implícito, Mas ela era uma mãe sufocante, essa mãe desse personagem, né, porque ele não consegue se desligar dela de jeito nenhum, quando ele arruma uma mulher pra começar uma nova vida, e essa mulher quer que ele se desligue desse passado, porque o aprisionava, ele não quer, ele vai cada vez mais se afundando naquilo tudo, né, até a gente chegar no auge dessa história, né. Sim, eu concordo com você, sei lá, é uma situação que reflete mesmo, provavelmente, né, sentimentos que o próprio autor tinha, por isso que eu acho que esse episódio, ele tem algo de muito direto e muito honesto, na maneira como as coisas são retratadas, você mesma falou, chega a ser engraçado, a gente vê um cara, né, quase 50 anos de idade, é até curioso quando a gente vê um casal já maduro, eles parecem dois jovens que estão querendo, vão começar a vida, as pessoas costumavam casar muito mais cedo nessa época, né, e o cara nessa idade ainda preso, e quando no final do episódio, já vou entregar, né, ele volta a ser uma criança, né, e opta por ficar com a mãe, é chocante, de certa maneira, a gente pensar que alguém que foi vencido, né, pela incapacidade de se livrar do passado, e a gente, até se a gente tirar o elemento fantástico, a gente imagina esse cara adulto, já 50 anos de idade, terminando com a noiva e ficando sozinho nessa casa, só com as recordações e preso ao modo de vida que ele tinha, é uma... É o Norman Bates, cara. Uhum, exatamente. Você fala muito bem essa questão, e é legal a gente contar que o Richard Matheson, ele imaginou um final diferente pra essa história. No roteiro original, né, você vai ter o Alex e a sua mãe que vão até o quarto, né, porque é assim, né, que funciona no episódio, uma hora a mãe aparece, né, e a Virginia até fala assim, eu não vou deixar você tomar ele de mim, você dominou ele toda a sua vida, não deixou ele fazer nada, e a mãe responde, o fantasma da mãe responde, não fui eu que fiz isso, ele que quer, ele que quer que eu apareça aqui. Então você tem no roteiro original do Richard Matheson, eles vão pro quarto, né, você vai ver na série que ele vira uma criança, só que, no caso, eles desaparecem, né, no episódio a Virginia corre, né, quando ela vê que o cara se transformou numa criança, e ele fala assim, eu vou embora com a minha mãe, e você, mulher, pode ir embora, né, ele dispensa ela, e ela sai correndo, né. Esse episódio tem uma coisa assim, que deixa a personagem dela, uma personagem muito ansiosa, sabe, muito, ela fica falando o tempo todo que ama ele, ama ele, eu vou fazer tudo por você, tudo por você, ela é uma personagem muito dependente, patética, sabe, desse homem que, na verdade, ele é dependente da própria mãe. Então é meio angustiante essa personagem dela, pra mim, né, quando eu assisti, e pensei isso, sabe, e eu acho que ficar mais honesto, é que, desculpe, Matheson nem se importou de trocarem o final da história, como ele escreveu, né, eu acho mais honesto isso, dela chegar e seguir os dois até o quarto, que você tem a porta fechando, e eles entram, só que ele faz a Virginia entrar, olhar e eles desapareceram, eles já estão em outro mundo, outro universo, né, outro plano onde a mãe tá viva, e ele se transformou numa criança. Eu lembro daquele filme lá, que a gente assistiu, vamos ver se você lembra, que é o The Invited, que a gente gravou aquele podcast no Halloween, né, sobre emoções mal assombradas, e tem essa questão do casal de irmãos, né, e é comentado que nesse episódio seria muito interessante, até porque esse é um filme clássico muito antigo, de 44, né, do Lewis Allen, e aparece um fantasma, e de uma maneira muito interessante no filme, as pessoas comentam que talvez a aparição da mãe, apesar de ser legal, já que ela é colocada, é assim, no alto da escada, a Virginia tem que olhar pra cima, e ela parece uma mulher, sei lá, uma mulher que mete medo, né, uma mulher que causa muito receio na Virginia, eu poderia ser um fantasma, seria muito interessante, apesar de eu achar que o propósito talvez não fosse esse, né, mas é interessante esse final, o jeito como foi imaginado essa história, e se você for pensar que isso foi lançado depois que saiu Psicose, aí você fica realmente pensando que tem uma inspiração, né, que existe uma inspiração, essa questão materna, essa questão de obsessão materna, né, na Psicose é claro que a história vai pra outros, né, para outros lados, né, e tal, assim, obsessão que vai chegar até o ponto, né, de ter o corpo da mãe, mas aqui você tem a mãe se materializando, né, nos pensamentos, na imaginação deste filho que não consegue se libertar, ele quer voltar pra infância dele, pros doces dele, pras revistas antigas, recordar os passeios que ele fazia com a mãe, né, isso é uma coisa nada saudável, né, essa espécie de ligação, uma coisa é você ter afeto, carinho, a outra é você ser obcecado, né, e você não consegue, sabe, ter uma vida, né, os pais, eles não criam os filhos pra si, né, ou não deveriam, né, eles criam pro mundo. Exatamente, mas, esse jovem, não, esse homem feito aí, ele tem uma obsessão, a obsessão com a juventude, a meninice dele, se mistura com a dependência psicológica da mãe, aí vira essa coisa que a gente vê no filme, no episódio, e eu concordo com você, essa questão da maneira como é retratada, o, o Madison, ele tinha esse problema com as personagens femininas, né, a gente percebe, né, já reclamei várias vezes do Richard Madison, e o pior, gente, é um escritor que eu gosto, sabe, de livros maravilhosos, e tal, mas, alguns, algumas personagens femininas dele, são muito problemáticas, sim, só em Nick of Time, que eu acho que ela é sábia, a esposa, né, mostrada com sabedoria, porque até em Button Button, né, que é a caixa, a The Box, você vê que a mulher, é, diz que ele tirou dos créditos, né, ele não gostou, e tal, isso é estranho, porque eu acho um excelente episódio, esse daí, o Button Button, ele usou um pseudônimo, chamado Logan Swanson, sim, o, o Button Button, não querendo, é, me estender, porque não é o que nós estamos tratando, ele é meio essa coisa do pecado original, né, o demônio vem, vem oferecer pra Eva, a fruta, pra ela oferecer pra Adão, e os dois se lascarem, basicamente, né, é, então, existe uma coisa, assim, de o Richard Madison, não ser um cara, que trabalha bem as personagens femininas, né, então, não é uma, fala assim, olha, ele é um péssimo autor, não, ele é maravilhoso, muito respeitado, incrível, uma lenda, só que é assim, cara, né, acontece, né, pelo menos os episódios, se você for parar pra pensar, que ele também escreveu vários roteiros, tem vários personagens femininas, que o cara, sabe, ele coloca, nessa aqui, ele coloca uma personagem patética, entendeu, dependente, sabe, ao mesmo tempo que o cara é dependente da mãe, ela é dependente dele, ela se humilha, sabe, isso é muito triste, né, e tem uma crítica também ao episódio, que é assim, o episódio tem essa brincadeira, de que a casa vai se transformando, pra parecer como é que era, na época que a mãe estava viva, apesar de você entender, pela narração do CERN, que a casa já é uma casa antiga, porém, você não tem todo aquele backup, aquele, você não tá, vamos colocar assim, episódio curto, você não tem tantos elementos, você tá acompanhando esses elementos de cena, há tempo suficiente, pra entender, sabe, essa, essa alteração, o tempo todo, sabe, fica uma coisa meio repetitiva, que, que falha, tanto que na hora que entra a mãe, eu acho que, a gente quase não sente, o baque dela aparecer, né, porque você tem a personagem, ficando cada vez mais nervosa, e tal, e a casa, claro, tá se alterando, depois vai mudando, uma hora o corretor tá lá, aí ele liga o telefone, é um telefone da época deles, né, de disco, aí depois já é aqueles de pendurar, então, eu acho que o episódio, meio que falha nesse sentido, assim, de você sentir o baque real, da, da aparição da mãe, e, essa alteração de elementos, de cena o tempo todo, você veja só, o cara, ele, a casa vai se transformando, como ela era, quando ele era criança, na verdade, não passou tanto tempo assim, pra ser uma realidade, tão diferente, não é a casa, como era 200 anos antes, que aí você logo, vai notar a diferença, não tinha luz elétrica, não tinha, né, essas alterações, você realmente, precisaria ter visto, uma imagem da casa, como ela era antes, pra elas poderem ser tão, sentidas, elas acabam, passando batido até, e, e eu concordo com você também, a mãe, quando ela aparece, ela é muito mais um, ela é meio assustadora, talvez, pra moça, quando ela aparece, pra moça, ela é colocada ali, no topo da escada, ela tá com uma expressão, muito mais, séria no rosto, quando ela aparece, pro personagem, pro marido, dela, ela tá com uma expressão, muito mais doce, e aí, fica difícil da gente, enxergá-la, começa a ser, meio ameaçador, porque, ela era uma senhorinha, fofa com o filho, né, é, enfim, interessante também, que o Richard Maddison, ele, achava que o Alex Nichol, ele era muito velho, pra fazer esse papel, ele mesmo, ele mesmo falou, porque, ele interpreta um cara, de 34 anos, e ele tinha 47, na época que foi filmado o episódio, então o Maddison falou, pô, aí vocês sacanearam já, né, colocou o cara, que eu, tudo bem, 34 anos, também não é jovem, né, então, mas com 47, ele tem cara de homem maduro, o que não tem nada a ver, as pessoas podem começar a vida, em um casamento, uma vida nova, a qualquer momento da vida, né, mas como título do episódio, né, é a fantasia de um jovem, young man, né, e tudo, é, eles, o casal, eles são lindos, né, eles são, eles são maduros, mas eles tem, viço, e tem, e ambos são pessoas muito bonitas, e tudo mais, mas realmente, é, talvez com um pouquinho mais de idade, do que a gente imaginaria alguém, exatamente nessa situação, né, e, mas, enfim, me causou uma certa estranheza até, né, eu admito pra você, eu vendo, eu achei ele, maduro demais, pra ainda estar com nostalgias ali, né, de, e tal, e eu achei até, de certa maneira, a atriz que faz a mãe dele, aparentando, não tem uma diferença de idade tão grande assim, em relação a ele, né, ela parece, tanto em filmes, né, que você vai ver a mãe, da idade do cara, praticamente, da pessoa, isso é bizarro. É, se a gente pensar, o sob o domínio do mal, por exemplo, a Angela Lansbury, ela tinha, acho que, seis anos a mais de idade, do que o cara que fazia o filho dela, no filme, algo assim. Ver só, né, é isso. E aí, Marcos, qual que é o ponto alto, e o ponto baixo do episódio, na tua opinião? Pra mim, o ponto alto, são as atuações, da Phyllis Taxter, e do Alex Nichol, eu, pra mim, eles são dois excelentes atores, e provaram isso, no episódio. Pra mim, o ponto baixo do episódio, são dois, essa coisa como você, eu concordo com você, da maneira como o personagem feminino, é retratado, e, eu acho que o John Bram, o diretor, ele teve uma direção, um pouco burocrática, nesse episódio. Eu não vi um traço, mais autoral, e criativo, que ele apresenta, nas outras entradas, que ele tem na série. Então, eu senti falta disso. Concordo contigo, vi um cara muito incrível, o cara de, é o cara daquele, os quatro de nós estão morrendo, que é um dos episódios que eu mais gosto, Shadow Play, vai ter na quarta temporada, The New Easy Beat. Então, o John Bram é um cara que ele tem muito, tem estética muito interessante, concordo que é um pouco burocrática mesmo, a filmagem desse episódio, e pra mim, é realmente, ele só falha em construir, essa questão de você, entender essa alteração de elementos, corretamente, sabe? fica uma coisa um tanto, não muito clara, assim, para o espectador, né? E tal, ele quer dar foco nessas questões, né? Pois é, falando do Richard Madison, personagens femininos, realmente, não são lá muito fortes dele, infelizmente. Pois é. É isso, e aí, você separou alguma coisa para recomendar no final? Sim, eu gosto muito de um filme chamado Filhos do Medo, The Brood, um filme de 79, do David Cronenberg, e basicamente, você vai precisar me perguntar, onde é que tem mãe nessa história? É a história de um casal que está se separando, o cara, o marido, o ex-marido, cuida da filha pequena, enquanto que a mãe, que é vivida pela Samantha Eger, está fazendo um tratamento numa clínica psiquiátrica, cujo psiquiatra, lá o cara que comanda a clínica, ele faz um tipo de terapia alternativa, diferente, em que as pessoas põem para fora os seus traumas, os seus problemas internos, e eles se manifestam fisicamente, como feridas, como manifestações mesmo. É um negócio, tem inclusive uma cena impressionante no começo do filme, que eu não vou falar qual é que é, quem assistir, talvez vá prestar atenção, e a Samantha Eger faz um personagem que, no caso, a raiva, o ódio, o medo, todos os sentimentos ruins que ela tem, eles se manifestam em forma de crianças mutantes assassinas. Basicamente é isso. Mas isso é um spoiler. É, é um spoiler, mas enfim, o filme também já faz um certo tempo, e tudo, mas olha, é sensacional, sensacional, e tem uma cena com a Samantha Eger, de body horror, que é a especialidade do Cronenberg, que olha, a Samantha Eger, ela é uma atriz, inclusive essa cena foi sugestão dela, para o diretor, inclusive, alguns detalhes dessa cena, dos detalhes mais escabrosos. A Samantha Eger, no colecionador, e nesse filme, ela me rendeu alguns dos momentos mais interessantes e divertidos que eu tive em toda a minha vida com o cinema. Então, ela mora no meu coração, essa atriz, pelo quanto ela tem ímpeto para encarar a tranqueira, quando o papel exige. Adoro, gente, sem palavras, Cronenberg, é um dos meus diretores favoritos, assim, esse filme é maravilhoso, gente, é muito bom, muito bom, muito legal mesmo, e vale a pena, tanto rever, quem já viu, quem nunca assistiu, corre atrás, esse filme é fácil de encontrar, por aí, o The Brody, o Filhos do Medo, cara, imperdível, muito bom. E você? Pois é, eu resolvi recomendar uma parada mega pesada, um filme bem pesado, assim, que você tem que assistir, quando você não está meio mal, você tem que estar num dia de bom humor, né, porque tem um filme do Christophe Honoré, chamado Minha Mãe, de 2004, ele é um filme que é uma adaptação livre, né, do romance do Jorge Batali, que é um romance inacabado, e que foi publicado postumamente, né, nesse filme, vai ter uma das minhas atrizes favoritas da minha vida, que é Isabelle Ripert, tem o Louis Garrel também, que é ótimo, né, um ator que eu gosto muito, e vai contar a história de um adolescente, de 17 anos, que ele foi criado pelos avós, e ele tem um amor cego, uma obsessão pela mãe, né, ela foi abandonada pelo pai, né, e ele acabou tendo essa dependência toda da mãe, e no caso, que essa mãe, é não muito capaz de dar pra ele o amor, né, que ele imagina, né, aquele amor maternal, ela vai acabar introduzindo ele pro mundo da sexualidade, da, o mundo da perversão, da perversão sexual, né, e ele vai ter essa relação com ela, senão ele vai tentar se relacionar com outra mulher, mas depois a Helene, que é a mãe dele, volta de novo pra vida dele. Eu li o livro, minha mãe, e assisti ao filme também que você tá recomendando, e o Jorge Bataille, ele pega o que a gente imagina, né, a gente idealiza na nossa cabeça do que é o amor materno e a relação mãe e filho, ele inverte isso, ele põe de cabeça pra baixo, e a mãe é o elemento corruptor nessa história, enfim, e ela é o elemento corruptor, e parece que as outras pessoas que tem em volta desse rapaz tentam de alguma maneira salvá-lo da própria mãe, mas ele não vai ser salvo, saibam disso, o final do livro, é um livro que ele ficou inacabado, mas ele tem uma cena final que o Jorge Bataille conseguiu deixar no livro, que ela é absolutamente chocante, é uma coisa das mais chocantes que eu vi, que eu li em toda a minha vida, e o filme também tem uma cena final, eu não vou dizer qual é que é, obviamente, que é assim, é aberrante, mas ao mesmo tempo é tudo muito interessante, e que gera muitas reflexões curiosas, e é uma história que ela vai às últimas consequências, né, do que ela se propõe, e a gente tá falando sério quando a gente diz isso, é uma história que traz incômodo mesmo, né, dentro dessa questão, tem um incesto, eu sei que é uma coisa meio assim, pra você falar no final de episódio sobre a série clássica, né, sobre um amor tão puro, né, o desejo de um jovem voltar a ficar com a sua mãe, né, mas isso aí são vários aspectos dessas relações que são doentias, e nesse filme, Mamère, Minha Mãe, é um aspecto, né, Sim, o filme vale muito a pena ser assistido, o livro do Jorge Batali vale muito a pena ser lido, só apenas a gente avisa pras pessoas e pro público, saiba onde você tá pisando, né, é um terreno bem pantanoso, mas é uma experiência muito interessante, eu gostei muito da sua recomendação. Ah, muito bom, muito bom, eu adoro, e assistam, é tudo que Isabelle Ripet faz na vida dela, porque, na minha opinião, é uma das atrizes francesas mais importantes, né, da nossa geração, assim, ela é incrível, entendeu, é uma atriz que ela não tem, é amarras, ela faz tudo que ela quiser, entendeu, então ela vai dos papéis mais perversos e perturbadores até os mais, né, incríveis e glamourosos, então é, é essa, ela é a atriz francesa, uma das minhas favoritas. Eu assino embaixo. Muito bom, e dessa vez eu vou escolher a música, né, e eu vou, estamos numa vibe aqui no final desse episódio, eu vou escolher Danzig. Opa! Tem aquela música dele, Mada! E eu gosto dessa música, a gente, é uma música legal, foi bom, assim, pesquisar para escolher a música, porque eu estava com muita saudade de escutar Danzig, porque eu escutava tanto, sabe, quando era mais jovem, preciso escutar mais. Então, é o que vai tocar no final, lá no nosso MP3, lembrando que é lá no nosso MP3 no site, viu, no podcast. Você baixa o MP3, você acessa pelo Spotify, pelo nosso site mesmo, que é masmorracine.com.br, porque o YouTube não permite, né, que você coloque música, né, não que desmonetize o nosso vídeo, porque o nosso vídeo nem é monetizado, é mais para uma, uma imposição, né, eles acabam silenciando o vídeo, né, restringindo o alcance, um monte de coisas, né, então acessem lá no MP3, tá, que vai tocar Danzig dessa vez. Oi, é. E no finalzinho, claro, eu sempre faço o mesmo aviso para vocês, gente, até porque pode ser o primeiro podcast que alguém vai escutar da gente, então é uma maneira de, né, acessar a gente por outras redes sociais também, tá, a gente tem a nossa página lá no Facebook que é arroba masmorracine, temos a página que a gente criou esse ano, que é The Twilight Zone Behind Scenes, onde você vai encontrar documentários, curiosidades, fotos antigas, fotos de bastidores, recentemente eu coloquei, é, mó legal, gente, saiu um filme, Clássicos Perdidos de Hot Selling, você vai ter uma história escrita ali pelo Richard Madson, né, que foram alguns trabalhos encontrados pela esposa dele, né, nas coisas do Selling, e uma história, gente, maravilhosa, eu gostei mais do segundo, na verdade, né, que é a história gótica de terror, é chamada, em português, acho que ficou como Onde Estão os Mortos, gente, tá lá em The Twilight Zone Behind Scenes, ou tá no nosso grupo, que eu compartilhei no grupo, tá, que é fãs de Além da Imaginação, assistam, a primeira, eu nem achei tudo isso, não, é com aquela atriz Amy Irving, né, que ela fazia muito sucesso nos 80, 90, né, e, cara, a primeira, mas a segunda, é muito legal, não vou nem dar spoiler do que que é, mas é algo assim, entre o estranho caso do senhor Valdemar, o retrato de Dorian Gray, trata uma questão de morte de uma maneira muito legal, eu quero poder falar depois pra vocês sobre esse Clássicos Perdidos de Hot Selling, em algum momento, tá aqui, vou ver se eu consigo fazer isso, o Marcos tá devendo não assistir ainda, né Marcos? Mas vou assistir. Ai, muito bom, assista, viu? E continuando, né, que eu parei pra falar dos Clássicos Perdidos de Hot Selling, a gente tem o nosso perfil lá no Instagram, e quem tá ajudando a gente a tocar o nosso Instagram é o nosso amigo, infalível, maravilhoso, William Funchal, Obrigada e beijo pra você, viu William? William coloca vídeo, foto, curiosidades, ele coloca até gags, então você vai ter até as piadinhas lá, uma tiração de sarro com o Marcos muito boa, e algumas falas da gente, eu me sinto até muito honrada, agradeço sempre ao William, né, porque ele pinça, né, algumas falas da gente assim, muito legais, a gente se sente até, né, muito agradecido, né Marcos, por esse carinho. Sim, o trabalho do William, ele sempre me surpreende pela qualidade, pela imaginação sem fim que ele tem, muito legal. Muito, muito legal, então não deixe de seguir a gente no Instagram, tá, que é arroba masmorracine, temos também o nosso perfil lá no Twitter, que é arroba masmorra underline cast, e temos nossos perfis de colaboração, gente, lá você pode ajudar a gente a manter o nosso trabalho, né, a gente juntar a grana pra comprar equipamento e por aí vai, pagar o site, então você pode acessar o Padrim e ser a nossa madrinha ou o nosso padrinho, ou colabore aí também, que você pode também escolher algum valor e doar pra gente mensalmente. Agora a gente tem o Pix, então se você quiser doar pra gente diretamente do Pix, né, fazer um Pix pra gente, tá a descrição, a nossa chave Pix aqui na descrição, tanto no YouTube como no site, então se você puder doar pra gente, pra manter o nosso trabalho, lembrando que aqui ninguém tá rico fazendo podcast sobre a linha e imaginação, sabe, tendo site há 10 anos, então se você puder nos ajudar apenas a manter o nosso site e a gente tentar comprar equipamento já é uma força muito boa, viu gente? E é isso, chegando no final, a gente deixa pra você um beijo, um abraço, vamos sair dessa, gente, ninguém solta a mão de ninguém, é isso aí, né, vamos nos livrar desse governo torpe e a pandemia um dia vai passar, gente, então força aí que a gente sai dessa e a gente se encontra no próximo podcast de A Linha e a Imaginação. Fiquem bem, cuidem-se. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.